15 né, o jogo tá começando 16 e 40, quem tá pisando Genu, uma bomba Formigari! Caquinho, Marcinho, tenta o passe, o Mateus pressiona ali o Pedro, o Pedro conseguiu se livrar bem, e passe pra frente e pra liga, e lá vem o Marcinho, dominou, pediu falta arbitragem! Com o número 7, Rian, Rian, passe pra frente, domina ali Pedro Jesus, tentou arrastar Pedro Jesus no meio de todo mundo, lá vem o Pedro, na cara do gol, perdeu! Tá na bola Arthur e Mateus, Arthur, vem uma bomba, bola, tem aberto na esquerda ali o Mateus, ele abre aqui pertinho com ele o Arthur, passa no corredor pro Lucas, já ganha, dividido o Rian, perdeu no pé de ferro, Lucas e Luca Olivo, bateu no! Terminal primeiro período, 0x0, Luca, Mateus, Arthur, quase que a bola saiu, Arthur deu um pulinho e foi embora, vem o Arthur, levou pra perna esquerda, bateu, foi embora, lá vem o Juventus com o Mateus, limpou, pra perna esquerda, bateu, Murilo! Briga de novo, valeu o Luca, vem na dividida, Luca ganhou, cabadinha, fazia um golaço! Tiaguinho, Pedro, tem por dentro ali o Madruga, Pedro, passa o pé por cima, pra lá e pra cá, arrastou no corredor de perna esquerda pra fora, limpou, brinca pela bola, recuperou o Pietro, é 3 pra 2 pra Liga, Pietro, tem aberto ali o Tiaguinho pra segunda, trave, Gustavão! Não! Frente a bola, vai no Tiaguinho, vai pra dobra ali o Luca, bola chega no Madruga, vem a Liga, pro Pietro, sai de frente, com o Gustavão, bateu, Gustavão! Tiaguinho, bateu, se joga, Luca! Vem de novo, vem de novo o Pedro, tem espaço, uma bomba, cruzado, pra fora! Nave na esquerda, Matheus! Genu, vem uma bomba de longe! Ali o Madruga, vem o Madruga, tentou um passe, corta no meio do caminho, defesa do Juventus! E lá vem o Juventus, escorregou o Pedro, passe pro Genu, na cara do gol! Tentou arrastar a Polone, Murilo! Pra terminar o primeiro período, Polone, uma bomba! O Marcinho, deu uma clicada, o Marcinho de cabeça desviou pro Tiaguinho, e vem a Liga, chega cortando ali o Miguel, chega rasgando o Marcinho, e sobrou com o Tiaguinho pra fora! Pisa, olha pra frente ali o Arthur, Arthur, Luca, tá ali na direita o Matheus, ele abre de novo com o Arthur, limpou, pra perna de novo, Na direita vem uma bomba lá! Arthur, o Polone pediu, o Pedro ganhou, e lá vem a Liga! Pedro, pedala pra cima do Matheus, cortou, deixou o Matheus no chão, uma bomba, Gustavão! Matheus deu pro meio, abre na direita, Polone, tem chamando de novo ali o Matheus, tem aberto aqui na esquerda o Arthur! Matheus deu uma bomba, Formigari! Matheus deu uma bomba, Formigari! É o moleque em travesso! Pedro tentou o passe, cortou dali o Polone, e lá vem o Juventus, Polone, levou pro fundo, bateu pra fora! É isso, Fernando! Passe por dentro, Luca, abre na direita, Polone, e pedindo o Matheus, é pra ele, vem uma bomba! Boa bola, subiu, remessa de meta, Roberto na esquerda o Marcinho, passe pro Pedro Jesus, dominou! Já vicou o Marcinho, passe no corredor, Pedro Jesus, veio na corrida, Gustavão! E a torcida da liga já começa a fazer barulho de novo, vem uma bomba! Matigadíssimo! Aqui no ginásio, o Presidente Ciro 2! E vem o Juventus, uma bomba, Murilo! Tem por dentro ali, o Genu, ele abre a lala com o Luca, passa no corredor, briga no pé de ferro o Marcinho, o Lucas levou! Vem o Lucas, Formigari, vem de novo! Lucas, botou mais atrás com o Luca! Genu, vem tá pisando, vem uma bomba! Pedro, limpa bem o lance, de novo com o Thiaguinho! Pedro, tenta girar de pra cima do Matheus, girou bem o Pedro, levou de perna esquerda! Lá vem ele, dois da barreira do Gustavão, Thiaguinho, Gustavão! Genu, Matheus, Polone para por entre linhas, tenta o passe longo, Matheus errou, Madruga, puxou pro Pietro, a cara do gol pro Madruga! Genu, Polone, escapou no Polone, Madruga! De lá, perdeu pro Pietro, tá valendo, Pietro, lindo pinball, lindo jogado, por dentro, pro Pietro, tem tônica, ganhar pro Pietro, Gustavão! Aí, meu jovem, Polone, Pietro chega cortando, Pedro Jesus e Pietro, dois contra um, Pietro tentou, limpou pro Pedro Jesus, pisou na bola, bateu! Vem pra cobrança o Lucas, ele pega bem de perna esquerda, Lucas, abriu, pro Genu! Vem pra cobrança, João Vitor! Vai pro Polone, pra fora! Vem pra cobrança!